Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Muitos anos de vida, muito te abençoe, vice-versa-tidade. Muitos anos de vida, muita felicidade. Muito forte! Amém! Ben, Ben, Ben! Ben, Ben! Ben, Ben! Ben, Ben! Viva! Aplausos